O deputado estadual Júlio Arco Verde, presidente do Progressistas, está aproveitando o recesso do meio do ano para manter contato com as bases no interior do estado. O recesso serve até para que a gente possa voltar às atividades parlamentares depois dessa pandemia. A gente está fazendo uma agenda pelo interior, agora mesmo na próxima quinta-feira vamos estar passando pelo município de Aruazes, depois a gente vai a Francisco Macedo visitar uns colegas, uns co-religionários, depois à noite vamos participar na sexta-feira dos festejos de Marcolândia, que foi convidado pelo prefeito, com o doutor Corinto. E a atividade parlamentar não para, mesmo no recesso a gente está visitando e aproveitando esse período de recesso para estar mais presente nas nossas bases. Em relação ao segundo semestre, o parlamentar está otimista, principalmente em relação ao desenvolvimento do Brasil. Estou muito esperançoso em relação ao país. Eu acho que nós vamos ter um PIB muito grande no segundo semestre, acima de 5%. Vamos voltar a gerar renda, emprego e renda, e o país vai ter uma grande retomada econômica no segundo semestre deste ano. E no ano de 2022 vai ser a grande retomada econômica e financeira do país pós-pandemia. Júlio Arco Verde também falou da possibilidade do senador piauiense Ciro Nogueira assumir um cargo de ministro no governo do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, a gente fica muito feliz em ser um piauiense e eu tenho certeza, se tem um predicado do senador Ciro, é esse poder de articulação que ele tem e ele seria muito importante para o presidente. Não só essa articulação política, mas com todas essas instituições que circulam o governo federal. Não existe ainda nada de concreto. Há uns dois ou três meses também houve essa especulação. O senador Ciro está viajando. Eu acho que ele quer, antes de dar o sinal positivo para o presidente, ter uma conversa pessoal com o presidente. Foi assim que eu entendi uma conversa que eu tive com ele ontem. E ele deve chegar no domingo, na segunda, ter essa conversa. E após essa conversa, dar o aceite ao presidente e comunicar ao seu partido em relação a se vai aceitar ou não. Sobre as eleições do próximo ano, o parlamentar fala como progressistas vêm se preparando para o processo eleitoral. Nós estamos trabalhando há mais de um ano e meio na nossa chapa proporcional. Acredito que nossa chapa proporcional vai ser uma das chapas mais viáveis, mais consistentes para deputado estadual e deputado federal. A gente fez uma chapa onde nós vamos ter cabeça, tronco e membro para deputado estadual. E eu acredito que no mínimo nós vamos fazer hoje o número de deputados que nós temos na Assembleia. São seis deputados estaduais. E na bancada federal nós vamos disputar quatro vagas, podendo fazer três ou quatro, dependendo da sobra.